Esse recado é especificamente para José Pereira da Silva, galera da Baixada, Wellington e a Wellison e a Jaqueline. Jamais esquecerei de vocês e vou um dia agradecer pessoalmente. Deus lhe pague por tudo que vocês proporcionaram para mim. Estou eternamente grato. Obrigado. 35 anos, teve morte natural, graças à imensa generosidade dele, do Wellington, o irmão da viúva, Jaqueline, eu estou vivo. Vou agradecer sempre e espero um dia pessoalmente agradecer. É de uma generosidade que me emociona, me motiva. A única coisa que eu prometo é honrar a memória do seu filho, fazendo só coisas boas, para você ter cada vez mais... O importante é saber que eu estou aqui muito emocionado. A recuperação é fantástica e agora é motivar todo mundo a fazer do país o primeiro doador de órgãos do mundo. Temos que conscientizar, não tem que ser obrigatório. Tem que ser todo mundo a falar isso. Ainda estou com a garganta meio arranhada, que eu fui entubado. Mas estou bem, mas muito disposto. Já estou andando, mas só três dias. Só isso que eu queria falar para vocês. Um beijo, que Deus dê a vocês em dobro de tudo que eu recebi. Essa benção. Obrigado. Eu quero fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandosidade incrível, uma generosidade absurda e proporcionou que eu tivesse, continuasse vivo. Eternamente grato ao José Pereira da Silva, um homem simples, que teve uma... Eu fico emocionado porque ele me deixou a chance de viver de novo. Agradecer ao Erison, irmão do Fábio, a Jaqueline, a viúva. Esses que eu tenho que agradecer. Essas pessoas das mais humildes, que a hora que eu precisei, eles me deram um coração novo. Eu sei que a internet tem um monte de merda falando, os caras falando bobagem. Se eu tivesse preocupado com isso, eu não teria nem começado a minha carreira. Portanto, e você que gosta de mim, eu tenho que dar uma satisfação para vocês. Comunicações. A primeira. Agradecer as manifestações de milhões de pessoas. Rezando, fazendo mandingas, torcendo pela minha recuperação. Estou com a voz ainda assim, eu fui entubado, mas está recuperando. Já estou andando. Terceiro dia depois que eu fui operado. Esse gaioto é um monstro. Não sinto nada, nenhuma dor. Estou completamente recuperado. Para que todo mundo tenha a certeza do que é o transplante. Para vocês terem uma ideia, dos 200 e poucos transplantes, 60 pessoas esperaram menos de um mês. Eu dei sorte também.